Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem foda sua família. Hoje o vídeo é explicando o Trials of Osiris, sobre a live stream de ontem que a Band fez. Por que o vídeo não saiu ontem? Porque tá tendo a bandeira de ferro e vocês sabem, né? A gente foca na bandeira de ferro. E também eu tive mais tempo de conversar sobre a live, sobre o que a gente assistiu, o que a gente viu, o que foi comentado, com o pessoal que eu jogo. Então, vamos aos pontos. Eu pensei que ia ser disputa, tá? Para quem não sabe, a disputa são 3 players de um lado e 3 de outro. E aqui vai ser eliminação, é o nome do evento. Do evento não, né? O nome do evento é Trials of Osiris, o nome do... Enfim, do modo de jogo. E o que vai acontecer? Na disputa você tem 3 de um lado e 3 de outro. Então, o objetivo é fazer o quê? Um número de pontos, né? Matando os inimigos até você vencer. Até chegar no limite de pontos, você venceu, pronto, acabou. Você pode reviver seu amigo e tal. Agora, no Trials of Osiris, não. Você tem 3 de um lado, 3 do outro. O teu objetivo é matar os 3 inimigos. Você não pode deixar nenhum inimigo vivo. Você pode reviver seu amigo quando ele morre, mas você não pode os 3 do seu time morrer. Você tem que matar os 3 do time adversário para você ganhar uma rodada. A gameplay, né, consiste em 5 rodadas. Você tem que ganhar 5 para ganhar a partida. Então, são 5 rodadas para você ganhar uma partida. Eu achei um modo muito competitivo. É o mais competitivo que tem até agora. Você vai precisar muito do seu time. Foi o que eu falei no meu outro vídeo, dando dica para o Trials of Osiris. E muitas das coisas vão valer para cá. Eu falei que estava sujeito a mudança. A gente pensou que essa disputa, mas... Né? Não é. Então, a mesma coisa que eu falei naquele vídeo, cara. Comunicação, headset, ouvindo os jogadores, ouvindo o Super e tal. A única coisa que você vai ter que campear um pouco mais. Vai ter que jogar mais na defensiva. Não vai poder avançar tanto. E o que acontece? Para entrar no evento, você vai comprar uma passagem. E agora vem a parte... Motherfucker. Você não pode perder 3 partidas. Isso mesmo. Você tem lá seu cartão, sua passagem. Ele vai ter a marcação de quantas vitórias de partidas você tem e quantas derrotas. E só tem 3 bolinhas de derrota. Então, o que acontece? Vamos lá. A partir de 3 vitórias que você tem, vai ficar marcadinho lá. 1, 2, 3 vitórias. Você vai começar a dropar armas... Não, armas não. É, armaduras do Osiris e uns negocinhos lá. A partir de 7 vitórias, você começa a dropar armas do Trials of Osiris. Agora, vamos lá. Se você ganhou 3, perdeu 1. Ganhou mais 2. Perdeu 1. Ganhou 1. E perdeu? Acabou. Aquele seu cartão, sua entrada, acabou. Você vai ter que comprar outra. Tá? Perdão pelo arroto. Você vai ter que comprar outra. Então, isso... Cara... Eu não sei se é... Cara, é o que eu falei. É competitivo. Mas vai ser difícil pra caralho. Porque... Você vai ter que ter um time que você joga sempre. É o que eu falei no outro vídeo. Não adianta. Se você entrar nessa merda aí sem teu time, sem conhecer os jogadores, tu tá fudido. Segunda coisa que foi explicada na live stream da Bungie e é bem interessante. Sobre o Rage Quit. Sabe? Quando você entra numa partida e vê que tá perdendo e você sai. Então. Isso vai ser punido nesse modo. Se você entrar e vê que o outro time é muito bom e você der kit, seu time, né? Der Rage. Você acaba de perder uma partida. Ou seja, parabéns pra Bungie. Senão eu ia poder mais dar Rage Quit. Analisando tudo e vendo o jeito que vai ser o evento. É o que eu falei. Você vai ter que jogar recuado. Você vai ter que jogar com seu time. Principalmente com equipamentos de armadura, né? Armaduras que façam você reviver teus companheiros mais rápidos. Todas as classes têm um capacete, no caso do Arcano, da Hunter é o peito e do Titã é o peito também. É o torso. Você vai precisar disso. A gente tá pensando. A nossa estratégia vai ser... Eu vou de Titã, Defensor. Não vou de Striker. Porque o que eu falei. Você não pode ir de frente a frente. Vou soltar a bolha. Eu provavelmente vou de Espinho. Os Horas também de Espinho. Ou Hawk Moon. Você precisa de uma arma com impacto. Você não vai poder perder tempo porque os inimigos vão andar juntos. Então, isso complica mais a vida. Quem joga Bandeira de Ferro ou quem joga Crizol sabe que quando o time tá organizado, tá andando junto, é difícil. Mesmo que seu time esteja fazendo o mesmo. Vai ficar complicado pros dois. Então, vendo tudo isso, eu acho que... Esse é um evento, é um modo de jogo que pouca gente vai jogar, tá? Bastante gente tá se baseando na live da Band e achando que... Que, sei lá, vai usar tal arma e por causa do drop vai querer fazer. Treina antes, cara. Não vai botar tua cara a tapa à toa, tá ligado? Treina a disputa. Vê com quem você vai. Porque ele não vai ser tão fácil. Até porque se perdeu três, você tá fora. Vai ter que comprar, vai ter que começar tudo de novo. E, sei lá, eu gostei. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam também pra quem assistiu. Pra quem não assistiu, tá aí. Eu roubei essa gameplay do GameSpot. E obrigado por ter colocado o logo da GameSpot ali na pontuação. Enfim. Isso é o que eu acho, cara. Eu gostei bastante. Eu acho que o Destiny tá precisando de um suporte competitivo. E nada mais competitivo do que isso. Não disputa, né? Uma eliminação, cara. Onde você não pode morrer de jeito nenhum. Você vai ter que cuidar dos seus inimigos. Eu acho que o Destiny, ele tá caminhando cada vez mais pra um jogo PvP. Ele tá dando muito foco no PvP. E eu quero ver como que vai ser jogar esse modo com o pessoal que tem conexão ruim. Porque a gente sabe, quando a gente vai para a bandeira de ferro ou crisol, se a pessoa tem a conexão ruim, a gente tem uma desvantagem enorme por causa do lag. Então, eu quero saber como que a band vai arrumar isso pra você não se fuder por causa de gente que tem a conexão ruim, tá ligado? Que não tem uma internet tão boa. E acaba atrapalhando os outros players. Bom, minha opinião é essa. Não teve nada que a gente já não soubesse sobre o Trials of Osiris. Eles não falaram do contrato exótico. Só mostraram a gameplay e explicaram. Não falaram mais nada. Então é isso. Lembrando. Recompensa a partir de 3 vitórias. Recompensa de armadura e recompensa de arma a partir de 7 vitórias. Bom, parabéns a band. Eu achei um modo... Cara... Bom... Tem uma... Vamos ver na prática como que vai ser isso. Então, se você gostou, deixa seu like. Porque é muito importante que você deixe seu like pra eu saber como que tá indo as coisas aqui. Se inscreve se você quiser mais conteúdo de Destiny. E é isso aí. Valeu e um abraço. É isso aí? E aí... Obrigado.